Cara, eu nunca vi nada igual. Você já viu esse par de brincos aí, ó? Opa, quer dizer, esse par de fones com formato diferentão? Então agradeço ao Shawadou, que pra quem não conhece é um dos vendedores que meio que patrocinam o canal, o vendedor lá da Shopee, por ter enviado esse produto diferentão pra testes aqui. Terrimô, hein? A proposta desse produto vai desde a relação o quê? De você ficar ligado no que tá acontecendo ao seu redor, ainda assim você conseguindo ouvir sua musiquinha, atendendo sua ligação. E também uma proposta voltada ao quê? Preservar a saúde da sua audição, já que ele não está ligado diretamente lá, afundado no seu canal auditivo. Mas será que essas propostas são plausíveis? Será que ele não acaba por reduzir a entrega final da qualidade de música? Já que, falando igual o Sheldon aqui, a convenção social diz que fones de ouvido foi feito pra ouvir música. Então como eu sei que eu vou te ajudar pra caramba a conhecer esse produto que tá vindo na moda aí, canais grandes, como o Dudu Rocha já mostrou, e outros canais também, é porque eu não lembro de cor aqui, eu só peço uma ajuda sua. Na verdade, duas ajudas, que não são só pra mim. É que você deixa o like aqui, comente a palavra barba, que isso vai expandindo o horizonte dos algoritmos. E aí mais pessoas que estão procurando por reviews desse fone, às vezes não me encontram lá na busca do YouTube. Dessa forma você vai fazer com que outras pessoas consigam me encontrar e futuramente possam fazer parte aqui do time Mazeto, aqui dos inscritos do canal. Deixa eu colocar eles aqui, já que é meio esquisito o negócio. Cara, no início é meio chatinho, confesso, mas depois você pega a prática, depois fica fácil. E aí basicamente é você fazer o quê? Você puxar essa parte aqui da orelha, esse gominho, que anatomicamente se chama lóbulo, já tô dando até aula de anatomia, e você puxando aqui sim, vai ficar mais fácil você inserir esse arco dele. Prontinho. E aí a parte menor é pra frente, é pra dentro aqui do canal, é direcionada ao canal auditivo, e a parte maior é pra trás. Pronto, passou, já era, tá aqui. E ele vai ficar nessa parte também anatomicamente chamada de concha. E quanto mais perto da cavidade do ouvido, você vai ouvir a qualidade melhor da música, né? Isso sem dúvidas. Então é basicamente assim que vai ficar o Ambi Ear Cuffs. Dessa forma aqui, ó. E aí? Gostou, não gostou? Deixe seu comentário aqui de cara já. Ó, já coloquei inclusive o outro lado aqui, ó. Molhezinha, rapidinho, você pega. Olha só, a proposta dessa marca Ambi, pra quem não conhece, antes disso, a Ambi é uma subsidiária da Sony. Porém, contudo, entretanto, gente, pelo que eu já pude pesquisar e encontrar, que é difícil, eu vou falar na base do achismo, tá? Eu acho que esse fone aqui, essa versão Bluetooth aqui, ó, não foi direcionada pra venda mundial. Eu acho que ficou uma coisa lá dentro do Japão, somente, entendeu? Porque você consegue achar os originais. Isso aqui, ó, isso aqui é o idêntico, entendeu? Você consegue achar os originais somente no Ebay, cara. E vem lá do Japão, vem nos Estados Unidos, que alguém comprou, não sei o quê. Mas, a nível mundial, é Shopping, AliExpress, aí você já sabe, né? É o idêntico. Então, a marca Ambi, ela trata... Eu tô falando Ambi, mas deve ser Ambi também, não sei. Ela trata essa proposta dela como uma proposta evolucional, evolutiva. Por quê? Porque desde antes, lá, o que a gente tem? Headphones enormes com cabo. Depois, vem o fonezinho pequenininho com cabo. Depois vem o fone Bluetooth, né? O sem cabos, finalmente. Seja o headphone, seja o fone pequenininho. E aí, começam a surgir os fones com Active Noise Cancelling, Transparency Mode. Depois, vem os fones de condução óssea, que eu já mostrei, inclusive, um aqui no canal. Muito interessante. E na ponta lá da evolução, surge o Ambi. Entendeu? Essa é a questão que eles querem tratar, dessa cadeia evolutiva. E essa proposta, eles dão o nome de Open Ear Headphones, que é o quê? O fone de ouvido de orelha aberta, ouvido aberto, vamos dizer. Inclusive, minha voz está sendo captada pelos microfones do Ambi. Até estranho, eu faço assim para procurar AISTE, mas não é AISTE, cara. Não sei qual lado é, tá? Não sei se é na frente, não sei se é atrás. Mas, enfim. O que vocês acharam da captação de vozes do Ambi nessa distância? Não sei se tem EMC, então calma aí. Vamos ver se tem EMC. tecladinho para ajudar aqui, ó. Então, pouca distância, mas distância de mesa. Vamos botar aqui embaixo, mais ou menos a distância de mesa. E aí, você me diz aí no comentário se você está ouvindo bastante o barulho do teclado ou então se o barulho do teclado, enquanto eu falo, está reduzido, está um som meio metálico de fundo, se não está. Porque essa seria a proposta de um cancelamento de ruído de voz que auxiliaria, que auxiliaria, vamos dizer, se você está na rua, você recebe uma ligação, se você atende a ligação, todo aquele som de rua, de carro, de gritaria, de shopping, de ambiente de shopping, aquilo tudo seria reduzido, não poderia ser cancelado por completo. E agora, somente o teclado. Não sei se houve alguma alteração, também deixe no comentário aqui embaixo. Ó, aproximei com a luz meio baixa, aqui vocês entenderam a coisa, ó. Quando abre um pouquinho a tampa, está vendo ali que a luz está piscando dentro? Na verdade, ela não está piscando, ela está fixa. Isso aqui é um flicker de câmera, que a gente chama. o LED está aceso fixo, eles estão carregando. Se eu abrir tudo, ele vai falar Power On. Tenta ouvir, ó. Os dois piscam, depois um só pisca. Significa o quê? Que os dois parearam entre si, estão prontos para parear com o seu dispositivo. Se, por um acaso, o meu Bluetooth estivesse ligado, automaticamente eu ia parear, porque também tem o Auto Pairing On, né? Então, Auto Power On, peraí, Auto Power On, e Auto Pairing On sem eu ter que fazer nada, sacou? Simples assim. Parei de usar, coloquei de volta, fechei a tampa, Auto Power Off e começa o carregamento deles aqui dentro. Pessoal, fica tranquilo que esse LED aqui, depois que ele pareia com o seu celular, ele apaga, tá? Para vocês entenderem, está vendo esse orifício aqui, ó, é de onde o áudio sai direcionado para o seu ouvido, entendeu? É essa saída aqui do speaker dele. E aqui atrás tem só uma exaustão, vamos dizer assim, para liberar a pressão dessa cápsula aqui, né? Que a gente fala que recobre o falante, que aqui dentro, é claro, tem um falantezinho. Basicamente é isso, o botão está aqui atrás, olha o sonzinho, entendeu? É esse sonzinho de clique e na moralzinho. Tá na cara que a questão principal aqui é que você não precise pausar a música ou retirar o fone de ouvido é se alguém quisesse comunicar contigo, te tornando presente, vamos dizer assim, em determinadas ocasiões, que se você fosse comparar com um fone cravado na orelha, normalmente tem aquele teor social do não chegue perto de mim, sacou? Isso é até um macete que eu agradeço muito aos fones, que normalmente se eu estou de fone é que eu estou fazendo algo importante. Então é realmente aquela questão de não chegue perto de mim, porque eu estou focado e concentrado, não quero perder. Mas enfim, isso daqui, como está na cavidade externa, normalmente você quebra um pouco desse lance de não se aproxime, entendeu? Não fale comigo. Porém, a gente fica pensando, cara, vamos lá, se você está ouvindo música, a gente já parte do princípio que você quer ouvir música, certo? Você não quer que alguém se aproxime para conversar. Então, claro, que você vai ser educado, você vai contra toda a corrente de mal-educados brasileiros que não tiram o fone para falar com pessoas, cara. Eu acho isso incrível, incrível o quanto de vezes que eu já vi isso em mercado, em banco, shopping, que seja, pessoas se encontrando, aí a pessoa vai na felicidade de falar com o outro e o cara, não, não tira o fone do ouvido, ou a mulher, não tira o fone do ouvido, vai passar no caixa, ó, deu tanto, e o fone está lá, sabe? Beleza, mas é um AirPods Pro, tem Active, nós canceling. Meu irmão, problema, pelo amor de Deus, seja educado com a pessoa, a pessoa não entende isso e a gente não está com uma cultura ainda de ciência de que, pô, aquele cara possui um fone que ele está me ouvindo perfeitamente, ou então, ah, beleza, dane-se, o cara está com a música pausada e ele está me ouvindo, não vou questionar, não vou me sentir aqui ferido, também quer saber, dane-se. Como esse fone se trata de um idêntico, eu não posso afirmar com toda certeza as especificações dele, mas dá para dizer para vocês, por exemplo, ele tem codec AAC, em contrapartida, o da loja, se fosse o AMB mesmo, ele tem codec APTX, nota que é um grande salto de diferenças de qualidade entre esses dois codecs. Os controles dele não são touch, são tecla física, aquele somzinho de clique que você até ouve e é atrás, cara, o problema disso é que, como é uma tecla física, você tem que ter um suporte, então acaba que você bota o dedo aqui na frente para poder clicar, porque se você não bota, como a cartilagem é mole, querendo ou não, ele é difícil de clicar, até clica, mas é difícil, e o problema é que quando você bota o dedo e clica, você pressiona o anel dele, e aí acaba que dá uma machucadinha, entendeu, na cartilagem, isso a longo prazo é chato, você acaba que começa a perder o tesão de usar esse fone, questões reais, sabe, os controles são os controles normais, completos, tem passar a música, voltar a música, tem volume mais, volume menos, e se não me engano, no original você não tem a relação de aumentar e diminuir o volume, então o idêntico sai ganhando nessa questão, mas o original tem aplicativo, eu tentei usar o aplicativo desse cara aí, não consegui, não conecta, provavelmente no aplicativo você consegue alterar a relação de cliques e funções. Olha o quanto que a case dele é fininha se comparado com o Airpods Pro, olha isso, só é mais larga, cara, mas aí também, problema, ela não é gordinha também não, se liga, olha aí. Uma das propostas também desse fone é que se a gente imaginar como ele está com um ouvido aberto, você está tendo a ciência do que está acontecendo e ao mesmo tempo você está recebendo uma mídia, de repente ouvindo a música, mas você consegue ouvir o trânsito aqui do lado, as pessoas que passam conversando, então, lembra que existe a realidade aumentada, os jogos de realidade aumentada, vou falar um que você vai lembrar de cara, Pokémon GO, você está lá na rua caçando Pokémon com seus amigos, já passou um bocadinho, né, da moda, um bom bocado, então, imagina que você está lá, você quer ouvir o áudio do jogo e ao mesmo tempo você quer ouvir seus amigos, perfeito, entendeu? Perfeito, porque ele está te botando na realidade aumentada, porém, entretando com tudo, será que a latência dele é boa? Será que você vai ter uma boa jogabilidade ouvindo o som ao mesmo tempo? Jogou a Pokébola, aquele barulho? Então, vocês estão vendo aí do lado já o teste de latência, não tem modo gamer, não tem porque, né, não tem o aplicativo e ele não liga o modo gamer, mas não sei se o original tem também, aí vou ficar devendo essa informação para vocês, mas vocês já sabem agora o resultado que deu. Já na qualidade de áudio, que é uma das grandes questões, né, como eu falei lá, o lado social, olha para você se está usando um fone de ouvido, a partir do momento que reconhece que é um fone, vai pensar, pô, aquilo ali deve ter uma qualidade boa, pelo menos, porque para o cara comprar, ele gosta de ouvir uma música. Então, vou direto ao ponto, cara, os graves dele não são fortes, não são graves presentes, com isso o som não é um som gordo, preenchido, cheio de atmosfera, é um som que os médios se sobressaem, até porque uma das propostas aqui também, né, é que você consiga fazer uma videochamada boa, uma ligação boa, e o som também do outro lado, você consegue ouvir muito bem a faixa de voz na música também, e os agudos não extrapolam, entendeu? É isso, cara, sabe, aí o que eu fiz? Eu liguei o Dolby, né, do meu celular aí, o Xiaomi Mi 11i, e aí o som se transforma, é lógico, só que nem chega perto de um in-ear, entendeu? Nem chega perto de um semi-near, por exemplo, um QCY-T20, que tem uma entrega muito boa de graves, aí também eu tentei aumentar os graves num equalizador, né, Dolby mais equalizador com graves, aí não adianta, porque você exagera a frequência, ou então você tem que recuar as demais, né, o correto é isso, quando você quer botar grave, você não joga pra cima, você baixa as outras, né, se eu estiver errado, comenta aqui, por favor, né, então você baixa as outras de uma forma que o grave fica ali sobressaindo, cara, mas não fica legal, entendeu? Não fica legal, não dá jeito, se você busca um fone pra ouvir músicas com um gravizão presente, um super bass, ultra bass, esquece o âmbi, entendeu? A proposta dele é outra, é você, ah, mas eu quero pedalar com segurança, ouvindo uma musiquinha em ambiente baixinha, só pra ter aquele background, âmbi, entendeu? Ou então um fone de condução óssea, também a mesma coisa. O lance, que eu já até falo aqui, a comparação de um âmbi, que é um áudio direcionado, né, é o open ear, que ele direciona o áudio pro seu canal auditivo, em comparativo com a condução óssea, porque, por exemplo, eu não gostei do condução óssea, porque ele vibra, sacou? Tem um determinado volume, e algumas faças de frequência, que ele faz uma vibraçãozinha chata, sacou? Tem gente que se tiver algum problema de ATM, pode ser que esse, ATM, pra quem não sabe, é essa articulação aqui, é da mandíbula, vamos dizer assim, a grosso modo, tem gente que tem um probleminha de nervo trigêmeo, olha isso, sim, já tô indo a lenha, esse vídeo tá sendo uma aula de anatomia, e esse probleminha, muitas das vezes, é amplificado, aumentado com vibrações, entendeu? Por estresse articular, então, essa vibraçãozinha gera um estresse, cara, esse tipo de pessoa não pode usar de jeito nenhum esse fone, então, dentro dessas propostas, né, que eu já falei, por exemplo, vai usar pro ciclismo, pô, legal, entendeu? Você nem bota a música, né, porque, cara, teoricamente, é complicado você pedalar, dependendo, ouvindo música, então, você bota ele só pra atender a ligação, se alguém ligar, você não pega no celular, você tá ali, meu irmão, modo Race, entendeu? Como diz Durval Careca, modo Ray, você não vai pegar seu celular, você vai só apertar um botãozinho, tá, atendeu, tá falando com a pessoa, ou então, pô, vai dirigir, é Open Air, então, o Código de Trânsito Brasileiro, diz que você não pode usar fone de ouvido na cavidade do ouvido, ele não tá na cavidade, entendeu? Ele tá na parte externa, dependendo, se o carro não tem Bluetooth, você bota ele ali, você vai conseguir atender uma ligação, não sei, se é Uber, de repente, se eu uso um ladinho só, entendeu? Vai aparecer um acessório, não vai atrapalhar, ninguém vai ficar agredido com isso, o link está aqui no descritivo, peço novamente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta a palavra barba, compartilha, já que você achou interessante, dependendo, com aquela galerinha que gosta de tecnologia, lá nos grupos de importação também, porque pode ser um fonezinho até que seja interessante, pra revenda desses exemplos que eu citei, joga no grupo de ciclismo, joga no grupo do Uber também, pra ele dar uma, se ligar nesse produto, entendeu? Que pode ser um diferencial pro trabalho dele, ou então pro treino daquele atleta, entendeu? É isso, minha gente, dois vídeos vão aparecer aqui do lado, logo, logo pra vocês, que provavelmente também vão te gerar algum interesse em assistir, em 3, 2, 1, Tomara Gatou, Zé Noshita!